Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu fui convidado pelo professor Cláudio para falar para vocês um pouquinho sobre coordenadas no plano e curvas parametrizadas no R2, ok? Vamos rever um pouquinho daquela história do plano cartesiano, do que é o R2 e trabalhar um pouquinho com as curvas. As curvas, na verdade, nós vamos ver só hoje, só um exemplo no finalzinho da aula. Na aula que vem a gente vai ver um pouquinho mais sobre curvas e os trabalhos, as propriedades que elas têm, tá bom? Então, vamos começar lembrando que, algebricamente, o R2 é o conjunto dos pares ordenados XY nessa ordem. Quer dizer, ordenado quer dizer que a ordem que tem a primeira, que é o segundo, faz diferença, tá bom? E nesse conjunto a gente pode definir duas operações. Uma operação de soma, em que eu somo X1Y1 com X2Y2, somando a primeira coordenada de um com a primeira coordenada do outro, a segunda coordenada do primeiro com a segunda coordenada do outro par. E uma outra operação, que é a multiplicação por um número real K, K vezes um par X1Y1, eu multiplico cada uma das coordenadas por K. Então, essas duas operações estão bem definidas lá no R2. Mas o R2 também pode ser representado de uma maneira geométrica. Essa é uma representação algébrica do R2. Um conjunto lá de pares ordenados que tem essas duas operações. Mas a gente pode tentar representar isso geometricamente. E aí que vai aparecer o tal do plano cartesiano. Então, o R2 a gente representa ele como sendo um conjunto em que eu tenho dois eixos, um plano, que se fosse o plano da lousa, um eixo X, que seria a primeira coordenada, o eixo Y na segunda coordenada. Escolho aqui uma unidade e subdivido esses dois eixos, tanto o vertical como o horizontal, todos nessa unidade que eu escolhi comum. E denoto para o lado direito aqui os positivos, para o lado esquerdo aqui dos zeros negativos, para cima os positivos no Y, para baixo os negativos no Y. Então, por exemplo, se eu quiser colocar o ponto 1, 2, como é que eu marco o ponto 1, 2 no plano cartesiano? O X vale 1 e o Y vale 2. Então, eu vou marcar o X igual a 1 e o Y igual a 2. 1, 2. Esse é o ponto P. Então, sempre eu olho o primeiro número como marcando na horizontal, no X. É essa distância aqui. E o segundo é a altura. Ok? Por exemplo, o ponto 2, 1, ponto Q. Então, o X é 2 positivo e a altura é 1. Então, é esse ponto que está aqui. Notem que o ponto P e o ponto Q são pontos diferentes do plano. Então, a ordem 1, 2, 2, 1 importa sim. Eu não posso trocar. 1, 2 e 2, 1 são diferentes. Por isso que a gente fala par ordenado. A ordenação é importante. Se eu trocar a ordem, eu estou trocando o meu ponto no espaço. O 1, 2 era esse ponto. Se eu trocar 2, 1, mudei de ponto. Fui para aquele ponto lá embaixo. Ok? Mais um ponto aqui, olha. Ou é menos 2, 3, por exemplo. Então, o X é menos 2. Vou marcar ele aqui do lado esquerdo. E o altura é 3. Então, menos 2 e 3. Está aqui o ponto S. Então, na verdade, esse par de pontos é como se fosse um endereço. que eu vou ter desse meu ponto, esse par de números reais, é o endereço do meu ponto no meu espaço. Então, no plano cartesiano, cada ponto A é definido por um par ordenado de números reais, chamados coordenadas cartesianas do ponto. E a anotação é A igual a coordenada XY. Primeira sempre na horizontal e a segunda na vertical. Dados os dois pontos A e B no plano cartesianos, nós podemos definir o vetor de A até B. B será o segmento de reta orientado que corresponde ao deslocamento em linha reta do ponto A até o ponto B. Então, eu estou definindo um novo elemento para vocês. O que é o vetor de A até B? O vetor de A até B, a gente define, representa ele como sendo um segmento de reta orientado, quer dizer, a gente põe uma ponta nele, indica um caminho, uma orientação para ele, que na verdade corresponde a você se deslocar do ponto A até o ponto B. Esse vetor será denotado assim, AB, origem, destino ou ponto final. Está certo? Eu vou de A para B. Está bem? Então, por exemplo, olha, ponto A, ponto B, está aqui o vetor AB. Saí de A, cheguei em B. Veja que eu posso pensar o seguinte, em coordenadas, o que significa isso? O vetor AB, porque o ponto A tem suas coordenadas, X de A e Y de A. O ponto B também tem suas coordenadas, X de B e Y de B. Então, o que significa esse vetor em relação às coordenadas? Além disso, nós temos uma outra coisa que dá para ver nesse desenho, olha. Quando eu me desloquei de A até B, eu tive um deslocamento na horizontal e um deslocamento na vertical. No meu desenho, os dois são positivos, porque eu me desloquei para a direita e me desloquei para cima. Mas poderia ser negativo, eu me desloco para baixo ou me desloco para a esquerda. Está certo? Esse deslocamento aqui, olha, é a diferença, X de B menos X de A. E esse deslocamento na vertical é Y de B menos Y de A. Está bom? Então, nós temos o seguinte, olha, se você tiver o A com as suas coordenadas e o B com as suas coordenadas, o vetor AB também vai poder ser representado por um par ordenado, que é exatamente o deslocamento na horizontal que você deu para ir de A até B e o deslocamento na vertical, para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então, eu escrevo que o vetor AB, ele é o deslocamento na horizontal, X de B menos X de A, vírgula Y de B menos Y de A. O vetor, na verdade, a gente está trabalhando ele aqui como deslocamento, porque é uma maneira mais simples de ver. Mas o vetor se usa muito na ciência. Na física, por exemplo, o vetor pode significar uma força que você está aplicando a uma partícula ou a um objeto. Então, o vetor tem várias possibilidades, várias definições diferentes. Ele pode ser uma coisa, por exemplo, você tem um campo vetorial, o vento, a direção que o vento tem em cada ponto. Então, em cada ponto, você tem um vetorzinho indicando qual é a direção, a força que o vento tem e assim por diante. Nós vamos brincar aqui, fazer aqui como se fosse deslocamento, que é mais simples para a gente trabalhar por enquanto. Então, dessa forma, nós podemos escrever, calcular também o comprimento do vetor AB. Porque lembra, a gente tinha, na verdade, um triângulo lá atrás. Nós temos um triângulo aqui que é retângulo. Fecha aqui esse triângulo. Então, esse comprimento ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado desse cateto, mais o quadrado desse cateto. Então, a hipotenusa vai ficar a raiz quadrada dessa diferença ao quadrado, mais essa diferença ao quadrado. Está bem? Então, com isso, a gente estira direto daquela expressão. A distância de A até B, que é exatamente o comprimento do vetor AB, é a raiz quadrada do deslocamento horizontal ao quadrado, mais o deslocamento vertical ao quadrado, ou X de B menos X de A ao quadrado, mais Y de B menos Y de A ao quadrado. Vamos ver um exemplo com números que é mais fácil, né? Olha, dados os pontos A e B, determine o vetor AB e qual é a distância entre A e B. Bom, o vetor AB eu pego X de B menos X de A. A sempre é da extremidade menos a origem, né? Então, 2 menos 1, 7 menos 3. Então, o vetor AB é o vetor 1, 4. Esse é o deslocamento. O que significa o quê? Que para I de A até B, eu fiz um deslocamento de uma unidade na horizontal, no sentido positivo, e quatro unidades na vertical para cima, porque é positivo. Ok? Qual que é o comprimento desse vetor? Ou seja, a distância de A até B é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, os deslocamentos que eu tenho. 16 mais 1, 17, dá raiz de 17. Essa é a distância do ponto A até o ponto B. Sempre posso calcular a distância de dois pontos no plano dessa maneira. Raiz quadrada de X de B menos X de A ao quadrado, mais Y de B menos Y de A ao quadrado. Bom? Com isso, olha, se eu pego as coordenadas X e Y de um ponto A, eu posso ver essas coordenadas como sendo as coordenadas de um vetor que tinha origem no ponto 0, 0 e extremidade no ponto A. Então, na verdade, o que acontece? O vetor OA e o ponto A passam a ser representados pelo mesmo par ordenado de números reais. Olha, desenho aqui, olha. O ponto A tinha coordenada XY, mas se eu pegar o vetor que vai de O até A, as coordenadas desse vetor também são X menos 0, X, Y menos 0, Y. Então, tanto o ponto A como o vetor OA são representados pelas mesmas coordenadas, porém, são elementos diferentes. Um é um vetor e o outro é só um ponto, representados pelo mesmo par ordenado. Isso, de vez em quando, dá um certo nó. Por isso é bom a gente saber exatamente com quem eu estou trabalhando quando eu pego um par ordenado, com um ponto ou com um vetor. Se bem que eles se identificam dessa maneira. Tá bom? Olha lá, o vetor OA. Tá bom? Podemos pensar em um vetor simplesmente como um deslocamento, não importando o ponto inicial ou ponto final. Alguém chega para você e fala assim, olha, chegando em algum lugar, você desloca 3 metros para a direita e 5 metros para a esquerda. Dá a partir de um, dá a partir daqui. Ou faz o mesmo deslocamento a partir de lá. Ou o mesmo deslocamento a partir do fundo da sala, por exemplo. Quer dizer, o deslocamento, ele é o mesmo. Só que você parte, a partir de um ponto, ele vai produzir um resultado final. Tá bem? Tá certo? Então, o vetor é uma coisa assim, ele é livre do ponto inicial e do ponto final. Mas eu posso aplicar esse vetor no ponto que eu quiser. E ele vai me produzir com isso um resultado final. A partir de um certo ponto, se eu deslocar segundo o vetor que está fixado, eu vou chegar num outro ponto. Então, vamos denotar simplesmente por V um vetor que realiza um certo deslocamento no plano. a partir de algum ponto genérico. Nesse caso, o que caracteriza o vetor é apenas o deslocamento que ele faz. Que é dado por seu comprimento, qual é a direção que ele tem e qual é o sentido. Se ele está indo para lá, se está indo para cá. Bom, podemos definir até soma de vetor, de ponto com vetor. Dado um ponto A e um vetor V, nós definimos a soma do ponto A com o vetor V como sendo o único ponto B do espaço, tal que o ponto B vai ser o A mais V. Ou seja, quem é o ponto B? A partir de A, eu efetuo o deslocamento que o vetor V está me informando, eu obtenho um único ponto, que é o ponto B. De tal forma que o vetor AB e o vetor V vão acabar sendo iguais, vão ser o mesmo vetor. Bom, vamos tentar entender um pouco isso. Vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que A é o ponto 3 menos 1 e o vetor V é o ponto 1, 3. Determine o ponto B, que é A mais V. Então, como conta, é muito simples. A mais V, olha, o ponto A, 3 menos 1, mais V, que é o vetor. 3 mais 1, 4 menos 1, mais 3, 2. Faz essa conta, 4, 2. Então, o ponto P é o ponto 4, 2. Mas o que significa esse deslocamento? Quer dizer, eu saí de A, fiz o deslocamento de V, cheguei no ponto 4, 2. É isso que está chegando. Mas vamos tentar enxergar isso aqui no plano cartesiano para ver se realmente funciona. Quer dizer, faz sentido isso que a gente escreveu? Como que é isso no plano em si? Porque esse vetor está aplicado aonde? Eu apliquei no ponto A para chegar no ponto B. E eu posso aplicar o vetor no ponto que eu quiser. Então, por exemplo, aqui, olha, no plano cartesiano, eu peguei o ponto A, que era o ponto 1, 3, o vetor, desculpa, V, que é o vetor 1, 3. Está aqui o vetor, coordenadas 1, 3, a origem no zero. Tenho o ponto A, que era o ponto 3, menos 1. E agora, a partir de A, eu vou deslocar por esse vetor aqui. Então, eu vou obter um ponto B, que é A mais V. O que o vetor V faz? Ele faz o deslocamento de uma unidade na horizontal e de três unidades na vertical. Então, lá, eu vou fazer isso, olha, para chegar no ponto B. Eu vou pegar A e vou deslocar uma na horizontal. Então, se o A estava no 3, ele vai para o 4. E na vertical, vou deslocar 3 para cima. Ele estava no menos 1. Se eu vou deslocar 3 para cima, eu vou chegar no 2. Então, esse ponto B deve ter coordenadas 4, 2. Ali, 4, 2. Então, esse vetor aqui é o vetor AB. Note que esse vetor AB e o vetor V, eles são iguais. Olha esse vetor aqui, 1, 3. Exatamente igual a esse, 1, 3. Então, isso é a soma de pontos com o vetor. Peguei o ponto A, somei o vetor V, obtive o ponto B. Bom, dados os dois vetores U e V, definimos a soma desses vetores U mais V como sendo o deslocamento total obtido quando nos deslocamos segundo U seguido do deslocamento segundo V. Então, eu me desloco primeiro com o vetor U fez, cheguei em algum lugar, depois eu me desloco com o segundo V. Aí, eu vejo qual é o deslocamento total. Saí de onde, cheguei aonde. Isso é o que eu defino como sendo a soma de U com V. Então, por exemplo, você tem o vetor U, o vetor V. Eu escolho um ponto A, faço o deslocamento de A por U, obtenho um ponto C. A partir desse ponto C, eu faço o deslocamento por V, vou obter um ponto B. Qual foi o deslocamento total, meu, final que eu fiz? Eu saí de A e cheguei em B. Então, esse aqui é o vetor U mais V. Essa é a maneira de eu fazer a soma de dois vetores. Tá bom? Essa soma, em termos de coordenadas, é bem simples. Se U é AB e V é CD, somar é como somar pares ordenados. Voltamos àquela soma normal. U mais V é A mais C, B mais D. Então, o vetor U mais V, eu somo a primeira coordenada de U com a primeira coordenada de V, segunda coordenada de U com a segunda coordenada de V. Bom, e também posso definir o que é um K vezes um vetor U. K vezes U, dado em coordenadas AB, é KA vezes KB. É a mesma coisa. Agora, o que significa isso em termos de deslocamento? K vezes um vetor. Em termos de deslocamento, K vezes U é um vetor que vai possuir a mesma direção de U. Então, ele fica na mesma reta, paralelo àquele U. O comprimento de K vezes U, que a gente denota assim, a norma dele, o comprimento de K vezes U, é o módulo de K, porque eu não sei se K é negativo ou não, isso tem que ser positivo, vezes o comprimento de U. E K vezes U terá sentido igual ao de U se o K é positivo, aponta para o mesmo lugar. Se o K for negativo, ele aponta no sentido contrário. U está subindo, o número negativo multiplicando U está apontando para baixo. Bom, então nós temos as seguintes propriedades com essas duas operações. A soma é comutativa, U mais V igual a V mais U. A soma é associativa, U mais V somado com W, primeiro eu pego esse resultado e somo com W, é igual a U somado com o resultado de V com W. A soma de U com o vetor menos U dá o deslocamento nulo. Quer dizer, quem que é menos U, né, pela definição que a gente viu anterior? É um vetor que tem a mesma direção de U, mesmo comprimento, porque a norma de menos 1 é 1, só que sentido oposto. Então você vai por um vetorzinho U e volta por um vetorzinho igualzinho a U. Só que um está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. Então você vai e volta pelo mesmo caminho, quer dizer, o deslocamento final é zero. A gente diz deslocamento nulo ou vetor nulo. A soma de um vetor com o vetor nulo, né, deslocamento nulo, se desloca por U e não desloca mais, continua sendo igual ao deslocamento de U. O número zero vezes U, o múltiplo, o número zero vezes o vetor U dá sempre o deslocamento nulo. E um número K multiplicando a soma de U mais V, eu posso aplicar a distributiva, KU mais KV. E uma soma de dois números reais multiplicando o vetor V, também posso aplicar a distributiva AV mais BV. Essas são as propriedades algébricas operacionais da soma de vetores para que a gente possa estar trabalhando algebricamente com esses vetores, tá? Proposição. Dois vetores U e V têm a mesma direção, sem só C, existe um número real, K, tal que U é igual a KV, tá? Então deve existir um número real que faz com que um vetor seja um múltiplo do outro. Aí você diz que eles têm a mesma direção, tá bom? Problema. Dados dois pontos distintos, A e B do plano, encontre uma equação para a reta S determinada por A e B. Então nós vamos tentar fazer um problema simples. Dois pontos distintos definem uma única reta. Então qual é a equação da reta? Qual é a equação dos pontos do plano tem que satisfazer para estar na reta definida pelos pontos A e B, tá bom? Vamos chamar de S a reta que passa por A e B. Quando é que um ponto X do plano vai estar nessa reta? Eu afirmo para vocês que um ponto X do plano vai estar na reta S, sem só ser o vetor AX e o vetor AB tiverem a mesma direção. Portanto, segundo o que a gente viu agora na proposição anterior, sem só ser existe um número real T, tal que o AX é T vezes AB. Agora lembrando, né, olha, AX eu posso escrever assim, olha, o ponto X é obtido a partir do ponto A deslocado por esse vetor, que no caso T é AB. AB é um vetor, multipliquei por um número real T, deu um outro vetor. Então na verdade, AX eu posso escrever como sendo X igual a A, se AX é TB, é porque o ponto X é o resultado do ponto A deslocado pelo vetor TAB. Ou seja, algebricamente, quando se fizesse X menos A e joga o A para lá. Essa é uma conta algébrica, isso aqui é a parte geométrica que a gente viu quando eu falei de soma de ponto com o vetor. Essa equação é chamada a equação vetorial da reta S, que passa justamente pelos pontos A e B, é a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor AB. Então está aqui, olha, os pontos A e B, suponho que eu tenho a minha reta S, vamos pegar um ponto X que está fora dessa reta, só para ver essa história que eu falei aqui da ter a mesma direção. O vetor AB é esse vetor. Quando eu pego o vetor AX, olha, pode ver que AX e AB, se o X está fora da reta, eles não são paralelos, não tem a mesma direção. Quando é que eles vão ter a mesma direção? Só se o X estiver na reta. E se o X estiver na reta, é lógico que eles vão ter a mesma direção. Então eu quero saber qual é a equação que o ponto X do R2 tem que satisfazer para estar na reta. Para ele estar na reta, o AX e o AB tem que ter a mesma direção, então eles têm que ser um múltiplo do outro. Olha lá, pega o ponto X aqui, na reta agora, constrói o vetor AX, vejam, AX e o AB tem a mesma direção. Então um é T vezes o outro. Por exemplo, então vamos determinar a equação da reta que passa pelos pontos A igual a um dois e B igual a menos um três. A equação vetorial é o ponto A, S, dois pontos, é assim a maneira que a gente escreve, X igual ao ponto A, mais T vezes o vetor AB. Bom, vamos calcular o vetor AB. O vetor AB é B menos A. Coordenadas de B menos coordenadas de A. Então é menos um três, menos um dois. Menos um com menos um dá menos dois, três menos dois dá um. Então, olha, o X vai ser igual a um dois, que é o ponto A, mais T que multiplica menos dois um, T pertencente a R. Então, olha lá, o que eu fiz foi isso, olha. Você tinha os pontos A e B, peguei a equação da reta S que passa por AB. Então, quando eu tenho um ponto que vai estar nessa reta, um ponto vai estar nessa reta se quando eu pegar A, X, isso for um múltiplo do vetor AB. Ou seja, todos os pontos que estão nessa reta, eu posso descrever assim. A partir do X, do ponto A, eu chego nesses pontos pegando um múltiplo desse vetor AB. Então, se eu pegar todos os múltiplos positivos, eu estou descrevendo toda essa semirreta aqui. Se eu pegar os múltiplos negativos do AB, eu começo a descrever todos esses pontos da semirreta que estão aqui para baixo. Ok? Aproveitando essa equação da reta S que nós vimos no exemplo anterior, 1, 2, mais T que multiplica menos 2, 1. Note que para cada número T real que você coloca aqui, você tem um novo ponto em R2, que por acaso está na reta S. Então, eu posso escrever isso daqui como uma equação, como sendo a imagem de uma outra função. Essa equação poderia ser escrita na forma de função. Uma função do R no R2, que a cada valor real, associa um ponto do plano R2, no caso pertencente à reta S. Bastaria tomar essa função, R de T igual a 1 menos 2T, primeira coordenada, vírgula 2 mais T, segunda coordenada, para T real. Bem? Isso daqui é o que a gente começa a chamar, o primeiro exemplo que a gente tem do que é uma curva. A aula era sobre curvas, mas antes a gente precisava saber um pouquinho de coordenadas e vetores. Esse aqui é um exemplo de uma curva, de uma função de R, chegando em R2, que está escrita dessa forma. A imagem dessa curva, o desenho que essa curva faz no espaço, é exatamente a R, a reta que passa por A e B. No caso, a reta S nada mais é que o conjunto imagem dessa função. Ok? Gente, por hoje é só, obrigado. Vamos continuar vendo curva na próxima aula. A R, a reta S nada mais é que a gente tem que ver. A R, a reta S nada mais é que a gente tem que ver.